MÚSICA MÚSICA E é isso que nós usa pra lutar nessa cultura Já que isso aqui é uma arma Você tá ligado no dialeto Com o meu mic eu dou um tiro certo Da Zona Leste, meu cria Vou falar do JP, mudou sua cidadania Mãe, guerreiro da Zona Leste do dia Você é da Zona Leste e é nascido na Bahia Entendi Sem caô Eu vim pra cá e meu estado nunca mudou Conheci o zero absoluto e achei incrível Eu conheço essa porra quando observei seu nível Legal, então cê vai ver como eu sofri Eu vou te chutar para a puta que pariu Eu sou soldado do Brasil ignorante Com linhas imaginárias que te defendem como imigrante Me defendem como imigrante Você é o cabaço, eu não sou imigrante Eu mantenho meu muro baixo Então pula o muro e agora eu tô tranquilo É a puta que pariu e sozinha criou seu filho Casinha criou um filho no compromisso Não existe puta, não existe santa, mais santa que isso Ae parceiro, que é um vagabundo Eu vim pra derrubar os muros E o capitalismo vai junto Capitalismo vai junto Então tudo bem Sinceramente cê perde é que eu trem Capitalismo vendendo rima Então não leva bem Batalha é comunismo Se é meu é seu também Exatamente Com tudo costo Com aquele que é nóis Pois é tudo nosso Ai é meu parceiro Quando fala rua é nóis É porque tudo é nosso Inclusive é nossa voz É, é nossa voz Eu sei que é tudo nosso Confesso é tudo nosso Mas nem tudo que é nosso eu posso Por isso eu rimo Não sai do poço com o escoço E se o assunto é batalha Eu jogirei seu pescoço Puxo 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 Ó, quem nunca jogou Street Fighter na vida Conhece a vinheta Vem com nós pelo menos do Turfete Ae, atenção na votação O nome de rima Proje que começou Faz barulho quem gostou Das rima de historiador Não gostou aquela palmeira marota Tá ligado, máximo respeito Diferentemente barulho pra quem gostou Das rima de yoga Yoga 1 a 0 Mas aí Zaza, fala pra todo mundo Que tudo que vai Volta Menos a morena que o da lugar é meu pai Esse não volta não Mas aí plateia do ouvido de vocês Tudo que vai Volta Vem gerar uma mão lá em cima então Por favor Tem Volta Levo O Isso é batalha do Leste Que chegou em mais de goce na Tudo que vai votar, menos a morena Mas se eu não votar, vou dar grau de xinerai Tudo que vai votar, menos o meu pai Tudo que vai votar, receberá parada Por isso que amassa, eu vou dar um grau de xinerai De preferência cubra a placa, por isso que eu amasso a sua placa, amigo Por isso que na batalha você toma pancara Você percebeu que é a zona de perigo Solta o spread que a situação tá complicada Você tem que ser balança no beat Quando eu voto nessa porra, parece até confite Você escuta minha rima, mano, então bota no repeat Você vai baixar essa porra e vai dizer que é um hit Eu entendo, por isso que eu nunca surpreendo Faço essa parada e mostro que você é criança Se você toma o spread achando que me amedronta O medo é quando o yoga começa a balançar trança Então vamos à trança, balança que eu quero ver Tá fechando o Travis Scott, aí é parceiro, vai se fuder Eu nem sei andar de moto, eu só sou MC Eu não dou grau de xinerai, mas quando eu pego o mic O grau vai subir Oi meu irmão, vocês sabem que era o que cê se põe O bagulho é na primeira margem, eu não quero velocidade Eu só quero força, exu, não me dá força Cê tá ligado que eu sou brasileiro Eu não sou só soldado da Bahia ou da Zona Leste, é do Brasil inteiro Do Brasil inteiro, mano, você é tão verdadeiro Por isso que sabe que agora eu mato minha fome O Brasil inteiro é o homem torneu guerreiro Já é à toa que o Brasil inteiro ainda lembra meu nome Por isso que na batalha eu te bato e você some Você faz essa parada, mas não tem coração Você pega e põe chupa, ele te dá força É uma pena que você não mostra sua direção Vai de uma direção, e a direção ainda cozinhada Quem sabe eu não sei dar a tela Você sabe que meu parceiro, eu tenho luz na minha pegada Tem porquê, eu sei quando eu proceder Só que a gente chega aqui, chega a mil Vou me ligar de quem não vai me conhecer Amigas, é um prato que se come frio É um prato que se come frio Eu tô bem ligado Já que em mim você é um prato, eu acho que tá empolgado Engraçado meu parceiro, eu nasci como frio E meu nome é yoga porque eu nasci gelado Eu acho que se vai perder, parceiro Por isso que tá ligado que você é meu cabaço Você falou que você tem luz na sua caminhada É Billy Jay A caçada acende-se, eu passo É, é um segredo, eu passo Você sabe muito bem que você é um arrombado Na minha frente, você realmente tá gelado Eu sou historiador, totalmente adaptado Então faz o seguinte, faz a temperatura subir Olha ela cair, o zero absoluto Também tá em mim, vou te mostrar um que é pouco Meu parceiro, eu aceito Historiador, acho que isso atrapalhou Eu acho que você tá sim, só que é em Deus Já tem historiador porque vocês tem história E a minha é a mais foda que você conheceu Fala, conta lá pros seus filhos Que você conheceu melhor que eu vou te procuro E quando tá lá, batalha é igual o dedo no gatinho Por isso que tá ligado que você atira um minuto Você tira em mim, você tá ligado na luz Você sabe que eu sou um historiador A história mais foda que eu conheci Era de um filho de Deus que também tinha sua cor Ele tinha seu cabelo, ele tinha uma igua sua Aquela que também era pra ser santificada Eu tenho um corpo belo, também nasceu Fechou Fechou, fechou teu sério família Fechou, fechou Fechou, fechou Fechou, fechou 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 Rapaz, lembrou que só tem viva Você fica viva até o final Na vibe, carai Eu vou ali, mano Aê família Vem geral com as duas mãos lá em cima Pra esse terceiro round então Vem geral naquela energia Vem geral Vocês vão vir comigo nessa vez Levanta a mão Não é assalto, não é enquadro Levanta a mão Mas não tem uma contada pra vocês Vai que da hora Vem geral Vem geral Churrasco na laje, cerveja gelada, corrente de trato Isso aqui é Brasil Vem Vem Aqui só tem cria que não tem criado a vida É um game para o desafio Vem Bate caga os rios Bate reserve Vem Passe-carada E messages Passe-carada Passe-carada Vem O brasileiro conhece o seu nome Eu adoro essa pinta Vocês sabem muito do meu parceiro Se não diz acreditem É um soldado sem farda É um Capitão sem arma É um cara que não é capitão do mato Você caça Aqueles que estão contra nós É isso que você faz com sua voz Até porque eu já vou me conhecer Até porque eu ainda tô numa voz Mas no dia que eles me conhecerem Você sabe que eu vou ser vagabundo O lugar é meu E quando eu crescer ninguém vai me diminuir nesse mundo Eu entendo isso que cê diz Por isso que seu papo mantém feliz Eu entendo que quando você crescer ninguém diminui Por você ficou sua raiz Entende parceiro que eu falo Por isso mesmo que ainda batalho Sinceramente eu não me atrapalho Eu falei de raiz em mim se quebra galho Passa, então volta pra casa Por isso que entendo o que falou Eu gostei do papo que cê falou Jesus, que você adorou Eu sei que Jesus te é nossa cor Por isso que cê atrapalhou Mas quando ele veio aqui e pregou Não falou de pele, ele falou de amor Ele falou de amor com certeza Ele sabe bem que eu mais a fita Eu tenho a minha clareza Mesmo que eu sou preso ele desacredita Só que no parceiro você tá ligado que eu não sou mané Eu vou dizer em mim se quebra galho Só que o meu carro sempre tá de pé É, eu entendo bem como é que é Por isso eu mantenho o respeito Eu não tenho clareza das minhas palavras É igual um blackout, chega tudo preto Manos e minas, reis, rainhas Por isso mesmo que tá empolgado Essa porra vai virar um blackout Olha quantos pretos estão do seu lado Eles são todos na mesma quebrada Só que eles caem um por um E você ainda não pode fazer nada Você sabe que isso é a verdade Ai, o parceiro, esse mundo é cruel Olha quantos pretos estão do seu lado Imagina quantos deles estão no céu Os barulhos de fujo é tão alto Que me deixa tecido Passei na vida, passei os absurdos Por isso mesmo que a planta é o mundo Como se fosse uma planta é o mundo Na verdade eu não nasci nem mundo É, não posso fazer nada Tipo o universo era nada Mas me to nem tudo Se amar é parar, como eu ver Se o sol apagar, vou acender E se nada plantar, eu ainda vou florescer Simplesmente assim Você tá ligado, meu parceiro, esse é o proceder Pois a minha canção esquenta E as grades vão descer Conheci uma mina que o nome era Débora E por isso que agora você se apavora Suas imãs você sempre agora só decora Pétalas viraram balas O cheiro hoje virou de pôr Bora Ah, do que? Sua, do que? Ataca, do que? Here is Pé, pé Porra, barulho pra batalha Pô, mano, alguém matou alguém aqui agora, hein, mano Vocês vão ajudar a decidir quem foi Seja justo e consciente Rima ganha de rima, hein Por hora de rima Por hora de quem começou Faz barulho pra quem gostou Das rimas de historiador Diferentemente Barulho pra quem gostou das rimas de yoga Yoga passando pra próxima Família mais muito barulho pro historiador E bora que bora Cadê os números?